Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Seja bem-vindo, bem-vinda. E, ó, no vídeo que vem por aí, a partir da leitura do e-mail, nós vamos ver quando a pessoa, na verdade, se aproxima da outra e quer conquistar a outra, não por quem ela é, mas por aquilo que ela tem. Hum, será que vai dar certo? Será que esse tipo de relação vai ser uma relação saudável? E aí, o que você acha? A história está vindo aí, portanto, roda a vinheta! E vamos, então, ao e-mail dela, que diz assim, Olá, André! Olá, minha querida! Conheci seu canal no YouTube uns dias antes do Natal, isso lá de quando ela me mandou o e-mail, tá, gente? Porque aqui, não é, você tem que ter consciência de que os e-mails que vão aqui no YouTube, eles respeitam a ordem de chegada e como aqui as gravações são gratuitas, né, ninguém paga nada por isso. Então, por isso que tem uma grande fila de espera de e-mails, diferente da gravação privada, que é aquela gravação que é paga, não é compartilhada nas redes sociais, não é compartilhada no YouTube de forma nenhuma, somente com você, enfim. Aliás, se você quer saber a diferença de gravação gratuita, privada, na descrição do vídeo tem, tá, o link. Aliás, todas as informações sempre estão no link, tá bom, gente? Então, só estou falando para quem é novo, está chegando novo no canal, às vezes não entende a dinâmica de funcionamento, tá? Fiquei sua fã. Parabéns, belíssimo trabalho. Ô, minha querida, muito obrigado, viu? O vídeo não percebeu que estava sendo deixada, que você publicou, foi o divisor de águas em minha vida. Obrigada, obrigada, obrigada. Olha, você vê que coisa, né? Às vezes, por isso que eu falo, às vezes, a partir do seu contexto, daquilo que você está vivendo, um determinado vídeo pode significar tanto para uma pessoa e, às vezes, não significa nada para a outra. Por quê, não é? Por causa da situação específica que você está passando. A situação específica, aquele vídeo, de repente, caiu como uma luva para a sua situação, né? Há um ano atrás, conheci um lindo mineiro, de olhos verdes, corpo sarado e solteiro, aqui no litoral do Espírito Santo. Me apaixonei de imediato e seu jeito simples de ser me fez voltar a pensar em casamento novamente. Gente, nossa, olha, conhecer alguém e aí já começar a pensar em casamento a partir do conhecimento com essa pessoa, cuidado, hein? Eu acho, assim, muito apressado, não é muito, não é muito, e não é só muito a partir do... Por isso que a gente tem que, ó, tem que tomar cuidado, porque, assim, ó, o tesão. Ai, André, que horror. Gente, normal. Ué, atração, tesão, você acabou de dizer. Ué, um lindo mineiro, de olhos verdes, corpo sarado, solteiro, enfim, não é? Então, eu já vejo tanta coisa, senti tanto tesão nele, e eu, às vezes, confunde o tesão. Faz a gente já projetar um monte de coisa além, né? Então, vamos só dar uma freada aí o que é desejo, o que é, de fato, né? Até querer estruturar a vida ao lado de alguém pressupõe contato, conhecimento e tantas outras situações, né? Mas, 15 dias depois, o cara me ligou e disse que reatou com a ex que morava junto há 6 anos. Quase desmaiei ao receber a notícia, mas eu respeitei a decisão dele, afinal, tinham construído uma história juntos. Um mês depois, me ligou dizendo-se arrependido do que fez, e voltei a sorrir com ele novamente. Um mês e meio depois, sumiu novamente, dizendo que não estava preparado para assumir tão rapidamente outro relacionamento sério. Eu estava tão feliz em tê-lo perto de mim, que resolvi jogar todas as minhas fichas, para não perdê-lo novamente. Hum, cuidado! Então, ligava com voz sensual. Sério? Tem isso? Ligar com voz sensual? Caramba! Como que é? Tipo, igual, diz que... Diz que sexo? Essas coisas assim? Oi, tudo bem? Tô com tanta saudade de você. Queria que você estivesse aqui. Juntos de mim. Juntos de mim. Do meu lado. Me acariciando. E eu acariciando você. Seria maravilhoso. É assim? Nossa, cara. Sério, eu acho que nunca tinha lido isso ainda, tipo, com voz sensual. Mas não fica meio artificial, hein? Não fica? Não sei, eu, sinceramente, eu não me sentiria bem se eu ouvisse, entende? Sei lá, um cara ligando para mim, tipo... E aí, André, gatinho. E aí, André, gatinho. Saudade. Sei lá, eu acho que eu ia rir. Ai, desculpa, eu acho que eu ia rir. Ia nos possíveis lugares onde ele poderia estar e, quando ele me deu a chance de lhe encontrar novamente, preparei-lhe jantar especial e sobremesa. Sobremesa colocou entre aspas. Ah, tá. Entendemos qual foi a sobremesa. E como última carta da manga, lhe falei de meus negócios, meu saldo bancário, meus planos de investimentos futuros e, bingo, ele se mudou para o meu apartamento. Puts, nem me pediu em casamento. E daí? Eu estava curtindo muito. Nossa, minha querida. Não vai dar certo. Porque, aí é que está. Você, na verdade, quis impressioná-lo pelos seus bens e não por quem você é. Então, veja bem. Não tem problema nenhum nós termos bens materiais. Não tem problema nenhum a gente batalhar, entendeu? Querer conquistar as coisas. E não tem problema nenhum a gente se orgulhar das coisas que a gente tem. Principalmente foi fruto de honestidade, né? Um trabalho honesto, digno, que a gente fez. Então, a gente se orgulha do que a gente tem. Agora, uma coisa é a gente se orgulhar da nossa história. A gente se orgulha das nossas conquistas. Outra coisa é a gente se apoiar nisso, de repente, para querer se considerar mais que os outros, só por causa das coisas que eu tenho. Ou eu querer, então, conquistar alguém a partir das coisas que eu tenho e não por quem eu sou. Entende? Então, minha querida, me parece que você estava aqui com baixa autoestima. Sinto muito, mas eu detecto... Quando alguém quer conquistar alguém pelos bens materiais que tem, é porque essa pessoa não confia em si mesmo. Então, eu não confio que eu tenho valor suficiente. Ou seja, o valor está no apartamento que eu tenho, o valor está nos negócios que eu tenho, o valor está no carro que eu tenho, o valor está na empresa que eu tenho. Você entendeu? O valor não está na pessoa que eu sou. Quem eu sou. Então, eu jogo isso como isca. E aí, eu me perco de mim mesmo. Aliás, a gente se perder da gente mesmo, isso aí eu trabalhei bastante também no meu treinamento emocional. É, o treinamento que eu preparei era de cinco horas, que eu trabalho isso com as pessoas, para as pessoas, de fato, se conhecerem, perceberem e lidarem com essas situações e fugirem disso. Sabe? Não entrarem nessa. É um problema sério. Porque senão, depois, aí a outra pessoa torna-se a nossa necessidade. Não é mais a nossa opção. Porque a gente se perdeu da gente, em primeiro lugar. Ele pediu a conta do seu trabalho e manifestou o desejo de montar uma oficina mecânica, insinuando que eu financiasse tal empreendimento. Ué? Ele está jogando a partir das cartas que você estava dando. Não é? Você não jogou essas cartas? O cara começou a fazer o mesmo jogo. Eu, como macaca velha, o coloquei para trabalhar comigo, ao invés de investir tão cedo no sonho dele. Afinal, eu precisava sentir qual era o propósito dele em relação à minha pessoa. Queria me sentir amada, querida, respeitada, valorizada. Mas aí é que tá. Como que você vai se sentir amada, querida, respeitada, valorizada, quando você quis mostrar que o seu valor estava nas coisas que você tinha. Tá entendendo? Começou errado. Mas, infelizmente, o cara não se adaptou ao meu ritmo de trabalho. Seu orgulho em não ser uma pessoa ensinável impediram-no de me acompanhar. E nosso relacionamento começou a ruir. Ele ficou arrogante, crítico o tempo todo, passando a me chamar pelo nome e não mais de meu amor. E algumas vezes me chamou de coroa. Eu, 45 anos, sem uma única ruga. Ele, 38, parecendo 48. E até de jumenta me chamou. Na primeira vez, eu chorei muito, pois esperava, como disse, ser valorizada. Mas depois percebi que ele estava querendo me rebaixar para ele crescer. Visto que não terminou nem o primeiro ano primário e, aos 38 anos, não tem uma profissão definida, uma casa própria, um carro, e o que ele estava ganhando no último emprego não pagaria o condomínio do meu apartamento com vista para o mar. Ah, cuidado, minha querida. Olha, eu preciso te falar isso. Eu estou sentindo uma certa arrogância da sua parte aqui. Não é legal. Entendeu? É o que eu estou dizendo. Não tem problema nenhum nós nos orgulharmos das nossas conquistas. Mas você está usando essas conquistas como se isso te valorizasse. E, por sua vez, você faz o inverso. Ou seja, se ele não tem um carro, se ele não tem uma casa própria, então ele é um Zé Ninguém. É mais ou menos isso que você acabou de falar aqui. Ou seja, o valor da pessoa está nos bens que ela possui e não em quem ela é. Então, cuidado, minha querida. Não soou legal isso aqui. Meu, ficou meio arrogante. Meio não. Eu vou ser sincero com você. Ficou bem arrogante. Ele era e ainda é o meu amor. Mas percebi que estamos em níveis diferentes, tanto emocional como financeiro. E a indiferença dele aos meus desejos de ter uma família que serve a Deus, pelo menos aos domingos na igreja, foi um fato decisivo para eu pedir um tempo para rever minha vida com mais clareza sozinha. Ele foi embora com o ego muito ferido, mas continuou atendendo minhas ligações, me fazendo acreditar que ainda era possível um recomeço. Mas sempre que eu pedia para ele vir me ver, ele arrumava uma desculpa até nos finais de semana. Toquei a minha vida durante seis meses como se tivesse uma perna só, chorando e lembrando do que minha mãe dizia. Ruim com ele, pior sem ele. Deus me livre. Nossa! Affemaria! Esse tipo de filosofia abandona, hein? Ruim com ele, pior sem ele. Aff! Pelo amor de Deus! Ruim com ele, melhor sem ele. É mais ou menos assim. Porque agora eu estou na minha própria companhia. Então, o que eu tenho feito para que eu fique bem? Então, né? Pelo amor de Deus, hein? Então, uns dias antes do Natal, antes mesmo que eu o convidasse para vir ficar comigo nesta data, ele me disse para eu arrumar outro. Me bloqueou no WhatsApp e na semana seguinte já estava morando com a outra mulher. Vi no seu Facebook. Quase surtei. Não sei se ele estava com ela há tempos ou se encontrou uma casa aberta e uma mulher sozinha, do nível dele, e se encostou, sem amor, sem critérios. Pois é, minha querida. Mas aí é que está. A maneira como você o abordou foi como? Você fez com que ele se encostasse em você sem amor e sem critérios. Não é? O que você fez? Você jogou as suas cartas na mesa, tipo, olha tudo que eu tenho. Ou seja, venha desfrutar do que eu tenho, não de quem eu sou. Foi isso que você fez. Então, ele também se encostou em você sem amor e sem critério. Por causa da maneira como você se posicionou diante dele. Eu sei. Tem gente que já age assim mesmo, independente da gente, né? A pessoa se aproxima da gente, querendo demonstrar uma coisa, porque está afim do que a gente tem. Não é? Mas aí já não é culpa nossa. Agora aqui, minha querida, sinto muito, né? Grande parcela disso tudo é culpa sua. Então, você tem que se reestruturar. A maneira como você se mostra, entende? Está na hora de você enxergar valor em você. As coisas que você tem, ótimo. É para te trazer conforto, entende? É para mostrar que você é uma pessoa lutadora, que agarra os objetivos, que tem gana, que tem força, nesse mundo ainda machista, é uma mulher que venceu, entende? Então, ótimo. Mas aí é que está. Para eu ter as coisas, para eu ter uma vida confortável, para eu ter uma aposentadoria legal, entende? Ok, beleza. Mas não para configurar valor enquanto eu, enquanto pessoa. O meu valor enquanto pessoa é meu, independente do que eu tenho. É meu, é meu valor. Entende? Reveja essa questãozinha aí, que eu acho que essa questãozinha está pegando ainda dentro de você. Estou aos cacos e frangalhos, mas tenho a certeza de que fiz a coisa certa ao me afastar dele. Então, minha querida, na verdade, ainda bem que aconteceu esse afastamento, porque esse relacionamento não estava acrescentando nem para você, nem para ele. Então, ainda bem que esse afastamento aconteceu e que você cresça a partir disso. Que você possa, a partir desse tombo, perceber que o seu valor está em você. Ao invés de começar a associar, então, eu acredito que foi um baque, inclusive um baque grande. Por quê? Porque você estava acreditando que, olha quem eu sou, o salário dele não paga nem o condomínio meu de vista para o mar, não sei o quê, e nem assim ele quis ficar do seu lado. Não é? Então, imagine, se você só se apoia nisso, então, aí entra em parafuso. Não é verdade? Entra em parafuso. por isso que eu falo, a gente tem que se estruturar em quem a gente é, sabe? Quem eu sou. É aí que eu consigo me estruturar. Se não, gente, olha, a gente fica sempre sendo levado para cá e para lá, a gente se perde de quem a gente é e é aí que a gente, então, se apoia nas coisas. Entende? A gente se apoia nas coisas. Você pode ver, tem gente que, para falar da outra pessoa, ele fala do quanto o cara ganha. Não, cara, é porque eu tenho uma amizade com fulano de tal. Nossa, você não sabe. O cara ganha 100 pau por mês. Não é assim? A referência que ele dá do outro, não, ele é um cara bacana, cara, ele é um cara não sei o quê. Ele pode até falar, mas isso vem como uma informação complementar só. Vem só uma coisa lá no fim. Nossa, e o cara está bem, ele ganha 100 pau por mês, mas primeiro você falou tudo sobre ele, ou seja, a admiração que você tem por ele, porque ele é um cara bacana, porque não sei o quê, e no fim que você foi falar, e ó, ele está bem, viu, porque é um cara ganha 100 pau por mês, tal, não sei o quê, batalhador, beleza. Às vezes a gente faz o inverso, né? A pessoa, ela tem valor para nós a medida em quanto mais ela tem. E da maneira que a gente olha os outros é a maneira que a gente começa a se ver também. E isso aí pode, né, não ser legal para nós, não. gente, compartilhe, divulgue aí no seu grupo de WhatsApp, tem muita gente que pode estar precisando, às vezes, perceber essa diferença do ser versus ter, é uma questão fundamental, lembrando que aqui não é discursinho contra o ter, o ter é fundamental e essencial na nossa vida, sim, desde que a gente não se perca do nosso ser, ponto, só isso, tá? não vamos ter uma visão ruim do dinheiro, não, hein? Porque não é para ter essa visão distorcida de dinheiro, não, porque isso aí também não é legal para nós, não. Ter essa visão muitas vezes errônea que as pessoas têm acerca do dinheiro. Dê um like, inscreva-se, se você curtiu o vídeo, curta aí, dê o joinha e, claro, muito obrigado, beijo no coração e um forte abraço. Tchau, tchau.